Uma Porto Alegre de parques, paisagens, dimensões, pequenos oásis em meio a uma selva de pedra. Uma cidade que pertence a quem brilha ao sabor do sol e de quem pula, sua, foge em busca da redenção. Eu tento vir em torno de três vezes por semana, principalmente de manhã, como eu trabalho de tarde. Então eu tento encontrar um horário livre na minha agenda para ver aqui ficar uma ou duas horas descansando, fazendo esporte, tomando chimarrão. Eu uso principalmente como uma terapia para tentar diminuir o estresse que você tem durante o dia a dia. A Porto Alegre dos apaixonados. Não sei nem como seria se não tivesse esse parque. Desde pequena que eu moro aqui, pela Zé Dona, eu aproveito o norte. Uma cidade para se respirar com calma, embaixo do sol ou da sombra. Basta sentar e se sentir em casa. Eu gosto de Porto Alegre porque Porto Alegre é uma cidade alegre, está passando por problemas o Brasil inteiro. Mas é uma cidade que eu nasci aqui, então eu gosto muito daqui. O que não se aceita é dar as costas para tanta beleza. coreografia maluca. À medida que treina, respira com o corpo um cuidado que exala do verde. Dentro dos nossos horários, o que a gente pode fazer para aproveitar um pouco essa cidade que é tão bonita, e às vezes tão mal aproveitada, acho que a gente tenta, assim, acho que todo mundo deveria fazer isso. E a do monumento que se ergue, da natureza que acolhe, que nascem os momentos que vão ficar na memória. Espaços que resistem ao tempo e à modernidade das coisas. Olha, eu aproveito esse tempinho que eu tenho para fazer esse exercício, assim, que dá um gás para o dia. Aproveitar a natureza e os espaços verdes. Exatamente, né? Desopilar o estresse e aproveitar o que a gente tem de mais bonito, que são os parques que ainda restam, né? Numa linha do Brasil, o andar tranquilo dos cavalos e o canto de quem entoa a justiça... Se misturam ao silêncio que grita, mas que para os apaixonados soa como música, trilha sonora. E sossego para quem conhece bem esses caminhos. O lago Guaíba, acho que é um ponto principal nosso, que essa orla aí é maravilhosa. E agora, penso que com essas reformas que estão fazendo, vai ser muito bom para todos nós, né? No jogo da vida, em que tanto se esmeram, há acertos, erros, revanches. E um cenário lindo que, no pano de fundo, concede mais vida a personagens que anseiam por ela. O gosto de bastante é a redenção. Onde, bom, ficar perto do centro e toda vez que alguém está trabalhando lá, muitas vezes o pessoal se reúne lá, acaba já aproveitando para ir naquele espaço verde. O Porto Alegre tem uma área de lazer muito grande, né? Está tudo aqui. A gente, querendo ou não, está aqui à nossa disposição, né? Da radicalidade a um templo de paz. E não são necessários anos de meditação para se chegar de um lugar ao outro. Aqui no Marinha do Brasil, bastam alguns passos entre a pista de skate e o que muitos chamariam de um verdadeiro oásis. Um oásis que não é por acaso conquista quem o alcança com o olhar. É, parques de Porto Alegre, vocês nos têm. Tem até aqueles que não são daqui. Muito boa. Acho que aqui é muito bonita.